Fala galera de Natal, aqui é Michel Teló, tô aqui pra fazer um convite muito especial pra todos vocês. Nos dias 19, 20 e 21 de abril, eu tô chegando com o nosso espetáculo teatral, bem sertanejo ou musical. É a nossa brother dos caipiras, com um grande elenco, são 11 atores e cantores incríveis, uma banda sensacional, um roteiro lindíssimo, contando e cantando a história da nossa música sertaneja. Você não pode perder, vai ser uma festa linda, vai ser incrível, tá certo? Tô esperando todo mundo lá. Valeu turma! Bom demais da Conta Renovid, hein? Faça como Teló e reduz a sua conta de luz em até 95%. Como que vamos, moçada? Uma oração, né? O pessoal da Renovid, bonito. Como que vamos? O projeto é bonito. Turma, já estamos aqui em Natal, já tô aqui no teatro, Riachuelo. Daqui a pouco a gente começa. Hoje estão duas sessões aqui do nosso bem sertanejo musical. No sábado agora também vão ser duas sessões amanhã. E domingo de Páscoa, duas sessões. Passei uma semana muito gostosa junto com a minha turminha, com a família. Foi muito especial mesmo. Acabei postando algumas fotos, a gente foi pro sítio. E pensa numa coisa que é boa, é quando a gente tá com esses momentos juntos. A gente acaba viajando, né? E vai eu, a Thaís e os nenéns. E é um momento que a gente se conecta muito. Tá só a gente, a gente se curte, a gente brinca. É tudo junto. Então... 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 Tchau.